Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Bauau, do canal da Bauau. Você é bem-vindo aqui. Já deixa seu like, se inscreve, mete comentário do que vocês querem ver. Estamos aqui para servi-los. Nós estamos indo até a casa, um anexo que nós temos aqui. Nossa casa que é formada por três terrenos. E a gente teve uma movimentação, olha a cutia aí, olha o queixado aí. O que a cabra está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? É um macho fujão. A gente mudou os nossos cachorros, parte dos nossos cachorros adotados para cá. A gente está em plena mudança de um monte de coisa aqui em casa, então enfim. E a gente pôs esse portãozinho para que os terrenos todos se culmiquem aqui. E eu desde que voltei de viagem não vi eles ainda. Vocês são muito bagunceiros. O que eles estão fazendo? Estão virando tatu? Vocês são tatus? Mano, eles estão cavando uns baita buracos aqui. Você merece? Você merece? Você está merecendo um ossinho? Os ossinhos são extremamente importantes, não só para eles como entretenimento, enriquecimento ambiental, para eles se movimentarem e poderem exercer todos aqueles seus instintos, mas também para poder ajudar na limpeza do tártaro. Tá, 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 aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, Caio, vai Caio, não, você já tem o seu, Faísca, está lá, toca aí, vai, vai Caio, vai, vai Caio, vai, seu covardão, toca, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, você é um perdigueiro, cara, vai atrás. E aquele covardão lá do fundo? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto